O livro que está a editar é o primeiro dos muitos livros que é a mulher a editar e eu vou ser a pessoa que vai apresentar o primeiro livro dela, que para mim também é um grande gosto, um grande prazer. Eu antes de passar à apresentações específicas do livro, queria fazer um pequeno entroide, só uma pequena discussão, só ao fato de estarmos aqui a assistir uma coisa que eu penso que é fundamental, nos momentos que a tradução é termos três jovens que decidem ser, nos falso ali, empreendedorismo, o empreendedorismo passou a ser a palavra-chave do desenvolvimento comunitário, da necessidade de ter empreendedor, as pessoas que de alguma forma existem em casa, a sociedade, o empreendedorismo. E até é um exemplo de fazer uma opulência de facto de que o Estado também está a ficar mais limitado em termos de assegurar a produção das pessoas. O que é necessário fazer com que as comunidades comecem a ter dinamismo, a sociedade civil começa a ter dinamismo. Nós estamos aqui a assistir uma situação desta das pessoas, desde os jovens, com um contexto difícil de resolver, e uma comunicação de mercado de trabalho, porque cada vez é mais difícil encontrar essa saída, porque sabemos que cada vez vai ser mais difícil encontrar emprego a escritura da vida. e dentro daquilo que era muitos aspectos que no contexto da nossa sociedade eles vão-lhes conseguir e querem mostrar o que querem fazer e querem fazer o melhor que se pode fazer em todas as comunidades e portanto querem chegar perto das comunidades e dizer, nós estamos aqui, nós estamos aqui temos um projeto, temos uma ideia temos que colocar essas ideias em prática e queremos dar o melhor que nós dar o melhor que nós é dar o melhor das nossas vidas de facto, se os jovens não nos dão assim que nós temos a dar também nós temos que entender se passa-me desta questão também da imigração a nossa parte mais jovem a sociedade mais jovem está a ir ligar e de facto quem cá fica tem que estar numa grande atividade uma grande atividade para o risco e a gente pensa para fazer coisas e é nesse sentido que eu quero dar-lhe muito parabéns a estas jovens que têm a certeza que vão conseguir porque normalmente o caminho acho-se não mas não não temos o caminho a ver o caminho o caminho a ver o caminho a ver o caminho é a ver o caminho a ver é a ver a ver a ver é a ver é muito mais importante tudo aqui que é a iniciativa Eu quero dar-lhes parabéns e dizer-lhes que têm a certeza que eu vou conseguir. Porque no contexto que estamos, é este o caminho. O caminho é mesmo este. É ser um jogador, se querer fazer coisas, procurar sinergias locais, porque depois há muita coisa que se pode explorar no local. É isso, é investir, é investir, é investir, é investir. E tenho a certeza que eu vou conseguir isto também. Parabéns. Passando agora para a apresentação pública da Ana Paula, que está para dizer que é a primeira apresentação que eu faço. E, especificamente, ainda mais exigente, porque é um livro de poemas. E não é um livro técnico. Quando convidá-me a apresentar o livro, eu sou do Interno e pensei que era um livro técnico na área social, na área de questões digitais, na área de questões digitais. Porque eu imaginei que era um livro de 15 dívida poema. E isso para mim foi um livro. O que para mim também é um livro, de alguma forma, porque o que vai, criou e eu me pescar outras competências, que nós às vezes não sabemos que eles temos. E, para o próprio lance, acabamos com eles. Portanto, é muito isso que eu busco até o época escolar e é isso que eu venho tentar colocar tudo. E, portanto, depois comecei a pensar porque é que foi mesmo que eu, ainda me apresento, porque eu trabalho na área social, até assim que eu estou aqui sempre e sei que eu vou realizar o livro, mas o livro não é na área social. Então, porque eu fiquei isso aí a pensar, e ela me deu um bocado, eu não vou dar nunca. Bom, disse que era pelo facto de ser uma, da autora, de ser uma pessoa que se zimbra está a viver assim e que está a viver assim. Eu, nesta bitomia diacrónica da vivência, se zimbra, lesbou, lesbou a se zimbra, que, de facto, é uma vivência, e que tens a comunidade essa vivência, por sempre há a especificidade. E aí eu senti isto também, enquanto a autora, eu também senti a dizer que, bem, não há dúvida, é para ti, é para ti que cobrou-se esta experiência de viver dois locais, de ter uma referência geográfica e cultural de dois locais que se zimbra no nosso país, e que esquece-me dos locais. Talvez, de alguma forma, tenha concluído, e é por aí que, provavelmente, me enviou-lhe convidado para estar aqui a fazer esta experiência. Depois, eu não conheci a autora, por outro, e tentei conhecê-la pelos poucos sinais, ou pelos poucos caminhos que me permitiu. Sabemos que há a autora que se chama Ana Paula, que se gosta, a que tem que ter 10 anos, 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 o que quer dizer que é a balança, e aí já encontrei logo algo, mas muito bem-vindo, porque foi muito bem-vindo também. Então, daí começamos a comunicar nestas questões metatísticas, as questões de balanças, o que é que é de mundo, a forma como o que é de mundo, e aí permitiu também, ao ler, tentar perceber o que é que estava por atrás da pessoa, ou para além desta forma de vida. Depois, sei que andou na universidade, da forma de escola, no qual eu também andava, porque era a sua universidade, na UAU, e, portanto, mais uma referência, e mais ainda, porque o sítio onde viveu a escola, portanto, foi muito naquela zona, que há assim, na parte daquele polo da UAU. Sim, sim, sim. Eu também passei 2 anos, também a minha adolescência, já que muito se chama adolescência, e, no fundo, é um livro que vai por aí, vai por aí, sempre um livro de autor, de alguma forma, de querer partilhar algo que faz parte das nossas vivências, e que se perceba, e que a determinada altura, temos alguma dificuldade em pôr cá para fora, e que há um dia que fazemos assim, e que, ok, já me sinto a vontade para poder falar de nós, e se já me sinto a vontade para poder falar de nós, então, já não, e unitar o livro é isso, e andar cá para fora, pode apresentar ele de nós, e que se perceba que há uma parte da doença e da adolescência que está aonde, e depois, à altura, eu já tenho, a maturidade suficiente e a maturidade suficiente, e, e, partindo deste princípio, eu vou agora, de alguma forma, indicavelmente, vou aqui recitar, e, eu, a poucos, dizer, normalmente, quem não sabe cantar, canta onde? Quem não sabe recitar, se recita onde? Na cama escondida, ou então no escritório, quando não tem ninguém em casa, e quando eu, a regra deidade, eu, eu,